O que aconteceu com vocês? Por quê? Porque é promessa. Imagine as pessoas na promessa, na expectativa da vinda de Jesus. Pessoal, foram séculos e séculos de expectativa da vinda de Jesus. Então não é para menos que a pessoa não fique assim. Deixa eu te dar um exemplo de uma pessoa na Bíblia que estava na expectativa do nascimento do Salvador. O nome dele é Simeão. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 28 e 30. Diz assim, Ele estava esperando só ver o Salvador para dizer, Deus pode me levar agora porque eu já estou satisfeito. E nós somos privilegiados de viver o cumprimento dessa promessa todos os dias da nossa vida. É por isso que nós ficamos na expectativa do Natal, naquela coisa, ai meu Deus, o Natal está chegando e aquele clima maravilhoso, assim, o ambiente muda, a atmosfera muda. Nós somos privilegiados por isso. Então, outras pessoas que tiveram expectativas foram os reis magos, conhecidos também como os sábios do oriente. Eles viram que tinha um sinal no universo que o rei nasceria, o libertador e eles criaram a expectativa. Em Mateus capítulo 2, versículo 1, que foi do texto lido pela seminarista Carlinha, diz assim, Eles disseram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Imagina, que a gente sabe que Jesus vai nascer, vamos supor que Jesus já não passou pela terra ainda. Você vai dizer que você não ia correndo atrás para ver, para estar ali, para estar perto, para presenciar aquele momento? Claro que sim, os reis magos fizeram a mesma coisa. Nós não sabemos muito sobre eles, né? A gente não sabe nem quantos eram, mas a gente sabe que foram três presentes. Então, subentende-se mais ou menos que eram três reis magos. Mas olha só, eles foram ver o Salvador. Eles foram. Por quê? Porque eles queriam encontrar a promessa. E nós vamos falar hoje sobre como encontrar essa promessa. Mas antes disso, eu quero ter mais um momento de oração. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor Jesus, muito obrigada pelo privilégio de nós vivenciarmos essa promessa todos os dias da nossa vida. Senhor, obrigada por estarmos aqui em comunhão. Obrigada pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor venha me usar, que não sejam palavras minhas, mas que seja do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Para encontrar a promessa, em primeiro lugar, decida encontrar. Como é que você vai encontrar a promessa se você não decidiu encontrar? Entenda que é questão de decisão, gente. É decisão. Pode observar. As pessoas, elas têm uma tendência de buscar uma paz para o seu coração. É tendência do ser humano procurar encontrar uma paz em algum lugar. Só que muitas vezes as pessoas buscam em lugares errados. Em lugares equivocados. Muitas vezes acabam procurando Jesus num lugar que Ele não está. Só que as pessoas não entendem também que Deus, Ele deixa pistas. Ele dá pistas daquilo, da promessa dEle. Ele vai dando alguns sinais. Olha só, Mateus 2, 1, versículo 1 e versículo 2. Acompanha. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Qual foi a pista que Deus deu? A estrela. Por isso que eu vim com essa blusa cheia de estrela. Eu disse, eu vou, porque eu estou aqui na unção da estrela, do sinal de Deus. Eles viram a estrela, era a pista que Deus estava dando. Nós precisamos olhar para as pistas corretas, para os sinais corretos que Deus nos dá, para que a gente possa achar Jesus no lugar certo. Se você está aqui hoje, você está no lugar certo. E eu não estou falando que a igreja anglicana como Iaiguatu é a melhor que tem. Não. Mas aqui, eu tenho certeza que Jesus está presente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo atua com liberdade nesse lugar. Então, entenda que você está no lugar certo. Nós precisamos ter uma posição de buscar a promessa. De decidir, eu vou buscar a promessa. Eu vou encontrar e eu vou viver essa promessa todos os dias da minha vida. Em segundo lugar, para encontrar a promessa, não se deixe enganar. Olhe, não se deixe enganar. Toda vida que você vai vencer um obstáculo na sua vida, não aparece, como dizem aqui no Ceará, meio mundo de coisa para dar errado. Aparece. Pelo menos na minha vida aparece. Eu não sei nada de vocês, mas aparece. Aparecem umas emboscadas, assim, um negócio que dá vontade logo de desistir. Mas a gente tem que focar na promessa do Senhor. Do mesmo jeito que Deus tem uma promessa na vida de cada um aqui, vocês vão enfrentar um bocado de armadilha para não vivenciar a promessa. Porque o inimigo não quer que você viva a promessa de Deus para a sua vida. Sabe o que é que são armadilhas? Aquelas ciladazinhas que o diabo, ele vem sutilmente. Ele vem comendo pelas beiradas. Igual como quem come papa quente. Ele não vem de uma vez, não. Então, às vezes é uma conversazinha no WhatsApp. Às vezes é uma olhada que não deveria olhar. Às vezes é uma conversa que não deveria ter. É uma atitude, é uma palavra que não deveria fazer parte da sua vida. Os pecadinhos de estimação que você não quer abrir mão. Tudo isso é cilada. Tudo isso é armadilha. E do mesmo jeito, minha gente, aconteceu com os reis magos. Olha só a situação. Mateus capítulo 2, versículo 8. Então, Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse. Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Vocês acham mesmo que Herodes estava querendo adorar ao rei dos reis? Claro que não. Claro que não. Isso aqui era uma armadilha. Ele queria botar por terra todo o plano de Deus para a humanidade. Negócio que eu vou adorá-lo. Que conversa é essa? Ele queria simplesmente destruir aquilo que Deus estava fazendo. Mas Deus já tinha tudo planejado. E isso não aconteceu. Que bom. Nós vivemos todos os dias ciladas, armadilhas. E nós precisamos estar com os olhos abertos para não cair nessas armadilhas. Sabe o que é uma armadilha muito comum na época do Natal? A descaracterização do Natal. E eu sei que o seminarista Guilherme falou sobre isso no domingo passado. Imagina, ser seu aniversário, fazer uma festa do tamanho do mundo e você não ser o convidado. É o que acontece muitas vezes no Natal. Celebra-se tudo. Reúne família, faz um bocado de cor, mas Jesus que é bom nada. Ninguém nem lembra, ninguém nem fala. Você não bota nem um efeitozinho na sua árvore que lembre Jesus. Gente, então é descaracterização do Natal. É para tirar o nosso foco. Vamos focar naquilo que realmente Deus tem para a nossa vida. Foque na promessa. Presta atenção nas armadilhas de Deus. Porque tem bênção, tem coisa, tem armadilha que parece bênção, mas não é. É laço. Eita, o povo do Reteté diz, chuta que é laço. Quem aqui entende o que é chuta que é laço? Aqui, uns três, eu sei. Olha, no instante entendo o que é chuta que é laço. Chuta, pula essa fogueira, porque parece que é bom, parece que é de Deus, mas não é. Então é para te tirar do foco. A gente tem que estar com o olho aberto no que o Senhor tem para a nossa vida. Para encontrar a promessa, em terceiro lugar, siga confiante os sinais. Siga confiante os sinais. Deus, como eu disse, Ele dá os sinais. Ele dá as pistas. Ele prepara o terreno. Mas você precisa estar atento aos sinais de Deus. Aquilo que Deus está conduzindo. Para você dizer assim, rapaz, isso aqui é de Deus. Não, isso aqui não é de Deus, não. Parece que é bom, mas não é. Isso aqui não é de Deus, não. Deixa eu me afastar que é melhor. Deus, Ele prepara o caminho. E quando eu olho para a minha vida, gente, que eu olho para trás assim, eu disse, rapaz, como Deus já estava preparando o caminho sem eu nem perceber. Vocês acham que eu sonhava um dia, eu vou plantar uma igreja no Iguatu, na minha cidade natal. E vai ser, não, gente, eu jamais sonhei com isso antes. Nunca. E quando o povo dizia, Reiza, você tem um chamado pastoral. Sabe o que eu dizia? Deus me livre. Não, isso não é para mim, não. Eu disse muito. Ainda bem que Deus tem misericórdia. Eu disse demais. Deus me livre para a minha vida. É muita responsabilidade. Mas Deus vai botando, botando, botando. Não tem como fugir, né? E glória a Deus, que hoje eu estou aqui. Aí eu penso, às vezes, eu passo por uma situação. Eu disse, eita, Senhor, Tu colocou aquela pessoa na minha vida, aquela ovelha que deu trabalho que só naquela época, para eu aprender, para quando passar de novo pela situação, saber como lidar. Olha como Deus prepara. Deus, Ele, às vezes, faz você. Ele permite que você vivencie situações, para que lá na frente você diga, Ah, agora eu entendi por que eu passei por aquilo. Agora eu entendi por que eu tive que terminar aquele relacionamento. Agora eu entendi por que eu tive que abandonar aquela atitude. Deus está preparando o caminho. Atente-se para os sinais. Os sábios, eles seguiram uma estrela. Era o sinal que eles tinham, era a estrela. E olha só, eles não simplesmente olharam para a estrela e vamos. Gente, eles enfrentaram o deserto. Eles venceram obstáculos para chegar até o Salvador. Vocês, eu aposto aqui, eu tenho certeza. Porque se arenas gostam de apostar, mas apostar quanto, né? A gente brinca. Mas eu tenho certeza aqui, que muitos, muitos, para chegar aqui hoje, enfrentaram um bocado de obstáculo. Para viver o que estão vivendo hoje, já enfrentaram um bocado de obstáculo. Dentre eles, as piadinhas. Inche, agora só quer ser santo. Inche, aprontou, aprontou e agora quer dar uma de santa, é? Agora quer ser a diferentona, quer ser o diferentão. A gente enfrenta o obstáculo, gente. Mas nós precisamos olhar para a promessa. Eu até hoje enfrento, é assim mesmo, faz parte. Mateus capítulo 2, versículo 9 diz. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Jesus é o mais importante sinal de Deus. Olhe para Jesus. Se o que você está fazendo, está apontando para Jesus, ótimo. Persevere, continue. Se o que você está fazendo, está te afastando de Jesus, deixa para lá. Pula a fogueira, chuta aquele laço, se afasta. Porque você está se distanciando da promessa de Deus para a sua vida. Quem aqui? Eu gosto de perguntar, porque eu sou professora, eu adoro perguntar, né? Eu gosto de estar interagindo. Quem aqui? Só precisa dar um sinalzinho assim. Hoje, olhando para trás, vê o quanto Deus já transformou a sua vida. Só um sinalzinho. Olha que benção. Olha que benção. Olha como é bom a gente olhar para trás e dizer, ainda bem que Deus está me mudando. Vixe, eu conversando com uma pessoa recentemente, a pessoa disse, Reisa, eu tenho vergonha quando eu lembro das coisas que eu fazia. Eu disse, eu também, minha filha, mas Deus é bom e Ele trata, Ele faz de novo todas as coisas. A gente, às vezes, tem vergonha quando a gente olha para trás. Vamos olhar para a promessa, vamos olhar para o Senhor, para o que Deus tem para as nossas vidas. Será que você hoje está pronto para abrir os olhos para os sinais que Deus tem colocado na sua frente? Às vezes está aqui escancarado, só falta você abrir os olhos para isso. Que Deus abra seus olhos. Em quarto e último lugar, ofereça o seu melhor. Ofereça o seu melhor. Veja só, o que é que hoje, hoje você tem de melhor para dar a Jesus? O que é que é seu melhor? O que é que você quer dar de presente de aniversário para Jesus? A melhor coisa, a melhor parte, o que é que você hoje estaria disponível a dar para o aniversariante? Sabe o que foi que os sábios deram? Todo mundo sabe, mas vamos acompanhar no texto. Mateus 2, versículo 10 e 11, diz assim, Ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Se ouro é caro, se ouro é difícil, imagine naquela época. Mas eles deram o melhor. Às vezes, nós estamos diante do Senhor de mãos vazias. A gente está ali na frente do Senhor, mas não tem nada para oferecer para Ele. Não quer, não tem não. Ter tem, mas não quer oferecer nada para o Senhor. Nós queremos tanto de Deus. Ai, Senhor, me abençoa. Ai, Senhor, abençoa minha profissão. Abençoa minha família. Abençoa, não sei o que. Mas nós damos pouco para Deus. Nós queremos muito, mas muitas vezes damos pouco para o Senhor. E eu quero trazer a reflexão para você hoje. O que é que você tem feito com os seus dons? Com os seus talentos? Eu me alegro em ver aqui as pessoas servindo. Nossa igreja é uma igreja que o povo serve. E aqui tem gente que serve, às vezes, em cinco ministérios, mas serve. E serve com alegria, minha gente. O melhor é isso. Hoje de manhã, estava aqui Saulo. Saulo é o que toca aqui o violão. Brenda, a esposa dele, que é a que está na intercessão. Estava Carol. Estava Bruna, que está lá no KIT. Limpando a igreja para receber vocês. Ah, é que limpar a igreja é um serviço muito pesado. Não. Dá para mim não. Meu ministério é outro. Entenda que isso é uma das funções mais nobres que nós temos. É servir quando ninguém está vendo. São os bastidores. É nobre essa função, gente. Eu gosto tanto de dizer, não é para me vangloriar não, mas eu já limpei a igreja com cólica. Com minha sinusite atacada. Teve uma vez que eu e o Elaine, a gente foi só... Não iria nem limpar, era só arrumar. Começar duas. Com a sinusite e a rinite da vida. Mas a gente estava lá, limpando e limpou e foi bênção. E depois a rinite passou. Glória a Deus. Mas é por quê? Porque é para o Senhor. E nós precisamos dar o melhor. Sabe o que é o melhor que você pode dar para Deus? A sua própria vida. Dê a sua vida para Jesus. Eu garanto a você que você não vai se arrepender. Sabe aquela historinha de que se não gostar, devolve? Pronto. Pois se você não gostar, se você achar que não está valendo a pena, desista. Não precisa continuar não. Mas eu garanto que você não vai se arrepender. E para ir finalizando, enquanto o louvor vem aqui à frente, é olha essa frase. Proste-se aqui diante de Jesus. Coloque sua vida em suas mãos. E ela nunca mais será a mesma. Nunca mais sua vida vai ser a mesma. Nunca mais. Nessas horas a gente diz amém, amém. Mas a fé está pouca. Eu vou dizer de novo. Nunca mais a sua vida será a mesma. Meu Deus, misericórdia. Eu vou dizer só mais uma vez. Nunca mais a sua vida de pecado, de atitudes que desagradam a Deus. De palavras que às vezes não edificam. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Agora eu senti firmeza. Agora eu senti fé. Nós temos que ter fé, gente. Deus tem potencial. Ele tem poder para fazer o impossível. Decida encontrar a promessa. Não se deixe enganar. Siga confiante os sinais. E ofereça o seu melhor para Deus. Você não vai se arrepender. Nesse momento eu gostaria de convidar todos para ficar em pé. Essa canção é muito conhecida. E ela fala que um menino nasceu. Nós cantamos no domingo passado. Mas eu espero que vocês possam ser tocados mais uma vez com essa canção. Entendendo que esse menino nasceu para gerar diferença, transformação na sua vida. Depois eu quero orar por você.